Música Uma equipe de policiais civis aqui da Delegacia de Polícia da Cidade de Açú, comandada pelo Delegado de Polícia, Dr. Tony Sidor Geton Pinheiro, realizou, na tarde de quarta-feira, dia 7 de março, uma operação no bairro Vertentes, também conhecido como Buraco d'Água. Operação essa, que culminou com a apreensão de drogas, produtos oriundos de assaltos e roubos, um revólver calibre .38, dinheiro, maconha, roupa e outras coisas mais. Segundo o Delegado de Polícia de nossa cidade, também aconteceu um confronto, que acabou tombando sem vida o jovem conhecido como Clérin. Clérin, que segundo informações do Dr. Tony, é responsável, é o autor de um crime de homicídio registrado no período carnavalesco aqui na nossa cidade. As informações que vinham sobre o Clérin já eram diversas e sempre apontando para a prática de delitos. ele é suspeito de ter cometido um homicídio recente no carnaval do Jefferson, Jefferson Matheus. Ele é tido como principal suspeito, já estávamos próximos de fazer o indiciamento dele quanto a esse crime. E tínhamos também informação de diversos roubos praticados por ele. Então, havia uma necessidade muito forte, muito grande, de tirarmos ele de circulação. E a Polícia Militar já havia tentado por duas ou três vezes essa ação, a Polícia Civil também e a todo momento ele conseguia se evadir. Com a informação obtida ontem, de que ele estaria nessa boca de fumo, comercializando drogas com um parceiro, que seria o Sávio, e constatado realmente a veracidade, nós montamos um trabalho conjunto, Polícia Civil e Polícia Militar, para que fosse feito um cerco em todo o quarteirão ali, naquela região que é bem sensível, a região do Buraco d'Água, conhecida como Buraco d'Água, e obtivemos êxito. Foi colocado, disponibilizado policiais, todos os flancos do imóvel, e na tentativa de fuga por trás do imóvel, ao se deparar com as equipes da Polícia Civil e Militar, ele, em questão de desespero talvez, deflagrou por diversas vezes contra os policiais, colocando em risco a vida dos mesmos, e aí, num revide, ele foi neutralizado, foi tirado de combate. Dentro do imóvel foi encontrado um parceiro, o comparsa dele, um outro traficante conhecido como Sávio, que foi autuado em flagrante. Na redondeza do imóvel, a gente foi amealhando, catando, conseguindo captar os demais objetos ilícitos que eles haviam dispensado, como drogas, né, diversas drogas foram obtidas, e arma de fogo foi encontrada com ele, mas dinheiro fracionado e outros objetos de origem possivelmente ilícita. Com essa prisão e a morte do Clerinho, significa dizer que a cidade passará por um momento de calmaria? Não, não, a gente não tem essa perspectiva porque já identificamos diversos grupos, alguns vindos de Moçoró, para o cometimento de crimes aqui na cidade de Açú. Então, a ameniza, claro, havia uma necessidade muito forte da gente tirar de circulação pela violência que eles estavam impregnando nos atos deles. Até relatei para alguns colegas que um desses fatos ele teria, na subtração de um produto de um cidadão de bem que voltava do trabalho, desferiu um tapa na cara desse cidadão e o chamou de vagabundo, ou seja, houve uma inversão aí quanto ao protagonismo da situação. Um vagabundo agredindo um cidadão de bem e o ofendendo, né? Então, a gente tinha como objetivo principal, nesse curto espaço de tempo, tirá-lo de circulação porque a iminência de cometimento de outro crime de homicídio por parte dele era muito forte. No Carnaval, a gente já tem a informação, já tem provas colegidas de que realmente ele foi o autor do crime de Jefferson Matheus, próximo aqui à padaria, e a gente temia que outra pessoa de bem viesse a ser vítima dele.